Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala Renato, jogando com mais um vídeo de Red Dead Redemption 2, vamos continuar a missão né, que ela vai poder entrar aqui, e resgatar nosso amigo, filho do Chuva Caim. Fala. O problema é que eu estou sem arco! Vai ter que ser isso aqui... Eu tenho que usar a faca, não trouxe aqui a flecha Ele está movendo, vamos lá Ok, vamos continuar Stop, espera Slow, eu tenho dois mais atrás Um aqui, um em torno Vamos tomar um de novo O que você está fazendo? Não, não é sua culpa Só assim Dinheirinho, opa, olha ela Você tem uma peça no ele? Ok, rápido, aqui. Vamos lá. O que é? Outra guarda no caminho. Você tem esse? Não tem necessidade de perder uma arma. Use seu cão. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mais uma vez em cima. O que você está esperando? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Outra outra. Você tem ele? Vamos lá. 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 Eu acho que ele não ia apiar. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Arthur, vamos lá! Agora já... Agora não! Vamos lá! Reviste o guarda para levantar a chave Não tem nada nem meu... Eu estou bem, eu estou bem... Vamos lá! Vamos lá! Eu quero todos os três deles! Você é um homem de novo! Que tal! Que tal! Que tal! Que tal! Eles têm o seu filho! Eu vou pegar o seu corpo! Eu te ensinou! Blast você! Para o meu filho! Para o seu filho! Para! Eu não tenho mercade, eu não tenho medo. Fale-se! 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 Eles ainda estão vivo! Fale-se! Eles estão em torres! Eles quase me atacaram! Fale-se! 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 Vamos lá! Vamos lá! Venha para lá! Eu lembro de ver uma caída em uma das paredes quando eles me enviaram. Eu vou abrir. Eu tenho certeza que eles estão conseguindo. Arthur, você está lidando com isso, você? Sim, mas como? Ele destruiu a parede. Ah tá. O que é com aquele cano? Ok. O que é com aquele cano? O que é com aquele cano? Isso funcionou! Vamos lá! Muito tempo, cara. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, rápido! Eu tenho algumas canoias set up no rio aqui. Sim. Vamos lá! Mais de eles vem da caída no lado esquerdo! O que é isso? Não, não, não Rápido, saia na outra canoeira, vamos lá Arthur! Esse é o que você morre! É o que você morre! Bem, nós conseguimos isso tão longe, vamos sair daqui. Eles vão pagar por isso, eles vão imaginar que eles me mataram quando eles tiveram uma chance. Vamos só para você salvar você primeiro, meu trabalho. É como o Dutch disse, eles só têm poder e nós vamos nos permitir que eles possam. Bem, o Dutch diz muitas coisas. Cuidado por a corrente! Esse é o São Paulo. Cuidado por você, o último que precisamos é um de nós que vamos lá. Acorda-me, isso não é o meu plano. Caramba, nós temos mais deles no riverbank. Você está bem? Eu estou bem, dê-me uma arma, eu posso te ajudar. Só mantenha a sua cabeça. Olhe, eu estou na esquerda! Você está pronto para a corrente? 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 Eita! Você está pronto para a corrente? Você está pronto para a corrente? Você está pronto para a corrente? Eita, o filhotei já morrido, velho. Tá, valeu. Tá, valeu. Parece o seguinte. Ah, dá, pô. Dá pra parar. Tem que ser rápido agora. Pronto. Aqui dá pra tirar, fica mais fácil. Tá, valeu. Tá, valeu. Tá, valeu. Tá. Tem que ter mais no lado esquerdo. Não matem os cavalos. Podemos usar eles para ir lá. Tem que ter mais no lado esquerdo. Vamos lá. Tem que ter mais no lado esquerdo. Vamos lá. Tem que ter mais no lado esquerdo. Tá bom, Arthur? Tem que ter mais no lado esquerdo. Como você está? Eu vou ficar bem no dia ou so. Eu vou curtir rápido. Colonel Favors não vai ficar muito feliz com a rescate. Eu acho que não. Tem que ter mais no lado esquerdo. Tem que ter mais no lado esquerdo. Meu pai... Ele e ele deve ter que lutar. Você não vai ganhar. Não vai ter grande luta com eles. Não devemos não ir embora? Onde iríamos? Eu não sei. Meu amigo. Vou te levar ao seu celular. Obrigado. Não me engano. Não me engano. Não vai... Caraca. Ele tá cada dia mais cansado pra ... Eu estou... falei... Meu filho do rei. ocê... Olha só pra você, né que tá hegemático, mano? Caraca! 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 Deixa eu ver Consegui Então é isso gente Eu vou fechar o vídeo por aqui Minhas próximas missões estão aonde? Próxima está aqui com o Dutch Na verdade perto de casa mesmo Vou descansar um pouquinho Triar itens Um cafezinho é bom Tchau Tchau Tô precisando dormir Tô muito fraco Tchau Viagem rápida Vamos para Lisboa para voltar para casa Tchau 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 Chegamos em Lisburgo Esse buraco deve alisir Eu não tenho o respeito que você merece. E aí E aí Boa, 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 Boa Então eu vou levar alguma coisa lá pra nossa aldeia Boa, Boa Boa, Boa Boa, Boa Boa, Boa 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 E as armas aqui eu esqueci de tirar ou deixar a flecha né? É o arco né? Equipar no ombro, guardar no seu cavalo. Vou deixar no cavalo arco quando precisar tá ele aí. Então agora sim eu vou deitar. E no próximo vídeo a gente continua com a missão do Dutch pra ver o que ele precisa da gente. Então é isso gente, um beijo de inscrever no canal, clicando no sininho, compartilhar o vídeo e dar aquele like e fui. E aí 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 Obrigado.